Chegou uma encomenda aí, que eu não sei o que é, eu não sei, é uma caixa grande, o que que tu acha da gente abrir? Tu quer ver o que é? Vamos buscar, não sai daí não, vamos buscar, será que tu sabe o que é, puxar? Vamos abrir, né? Chegou essa caixa aqui, vamos abrir e olha para ver o que é, o que será que tem nessa caixa, hein? Eu não sei, mas ela está topo, vamos olhar, vamos olhar, eu vou tentar abrir essa caixa, ela é forte, deixa eu ver se eu consigo abrir, será que eu abro aqui, é que vai dar todo o chão? Eita, cuidado, vem para aqui, vem para aqui, vamos ver, vamos ver, vem para aqui desse lado, vamos ver o que é que tem aqui dentro, eu vou abrir e vai ser uma surpresa, vamos ver o que é que tem aqui dentro, o que é que tem aqui dentro? Eita, o que é que tem aqui dentro? Eita, o que é que tem aqui dentro? Eita, o que é que tem aqui dentro? Você amou André? Você amou? Sim Olha só um ombros E tem que dizer o que? Amor Eita E atenção, estamos agora neste momento, seguindo os dois manés, é aqui né, para o carro. E eu de peixe aqui. E continuando o aniversário, se tiver. Vem Gui, mais livre. Vem Gui. Eu estou agora, se você ouvir, mas devagarzinho para não ficar aí, eu estou abrindo o carro. E tem uma coisa aqui. O que é? É o que é que tem aqui. Não acredito, será? Vamos abrir aqui se tem, Gui. O que é que é Gui? Uma bicicleta sem rodinha. Sem rodinha. Sem rodinha. Não. Ele te enganou Gui. É uma bicicleta sem rodinha. E agora? Não vai não. Vai. Daqui a pouco. Tenta aí para ver se cai. Deus me livre, Gui. Vai. Dá para ver. Vai. Sobe. Sobe. Bota a bunda. Bota o pé. Bota o pé. Aí. Agora. Empurra esse pé. Para frente. Para frente. E aí o outro. E aí vai. Não sobe não, viu? Não sobe não, viu? Vai. Vai. Atenção. Pronto. Aí depois treinta. Tá bom. Parou. Parou a filmagem. É assim. Não se assusta. Só mexe ou pouco. Só mexe ou pouco. Não se assusta. E aí o carro. É uma rola. É uma rola. É uma rola. É uma rola. Vamos lá. Tem um garrasinho também. É. 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 Acho que era para levar parte. Era para levar para alguém montar um. Fim. Até falo. Então tá tudo conseguindo. Fim. Fim. E se eu não conseguiria. Se eu não conseguiria ele já. Mas deixa. Sá aqui na carga de montar, né? É. Eu sei que ele tem um troço lá. É. Não tem uma churada. E se eu não conseguiria ele acho que eu não quero mamae. É. Eu quero não. É. Ah. Tem que quebrar, né? Não tem. Decido É isso aí O que você está fazendo? Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não, não Música Está filmando, está filmando. Então não sei se o outro filmou. Está filmando, está filmando. Está filmando, está filmando. Está filmando, está filmando. Está filmando, está filmando. Está filmando, está filmando.